Música Teve folia de reis, moda de viola Música E também catira Música O encontro organizado pela Associação de Cativeiros de Aparecida de Goiânia também trouxe fiandeiras de Hidrolândia, Bela Vista de Goiás e outras cidades. Aqui dá pra ver todas as fases de preparo do algodão até virar tecido. Primeiro tira a semente, depois passa nessa espécie de escova chamada carda. É pra ele ficar macinho, né? Fazer as pastinhas, bem bonitinha, né? Gente, agora olha que coisa mais interessante que nós encontramos aqui. O seu liberado, com 70 anos, fiando maravilhosamente bem. Seu liberado, me conta como é que o senhor aprendeu a fiar? Como é que eu aprendi a fiar, minha filha? Eu aprendi com as minhas irmãs, que eu fui criado sem mãe. Aí nós não tínhamos roupa pra vestir, nós vestíamos algodão. Aí eu aprendi, hoje eu quero, eu fiz, eu escaroço, eu faço miado, faço de tudo. Pra fazer o tecido é um processo lento e de muita atenção. Haja coordenação motora. Bom, depois de todas aquelas etapas que nós vimos com o algodão, a gente chega nessa aqui, onde a linha é colocada assim, toda esticada. Esse daqui é um tear. É aqui que é feito vários tecidos, né? São feitas cobertas, são feitas antigamente, quando não se tinha a possibilidade de comprar o tecido na cidade. Se faziam calças, camisas, você está fazendo um joguinho americano, né? Ainda falta muito. Falta bastante. Quanto tempo se demora pra fazer um tecido como esse? Não, assim, a gente pegando direto e um dia a gente faz um jogo completo. Além da valorização da cultura popular, a intenção é que tudo isso seja mantido pelas próximas gerações. Eu gostei mais de prender com minha voz. Pra poder conservar a nossa cultura goiana e a parecidência, que é a catira, a folia e as finandeiras. Porque eu sou filho de foliões, de catireiros, então como eu sou de Aparecida de Goiânia, eu gostaria de conservar e dar continuidade nesse trabalho pra não deixar acabar. Obrigado.